Olá, meu nome é Gustavo, esse é o canal Glider Space, você está na série Praticando Gol. Se essa é a sua primeira vez no canal, não perde a chance, clica aqui embaixo em inscreva-se, dá like e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar. Se você conhece o nosso canal, você sabe que a gente sempre gosta de recomendar um bom livro para acompanhar os nossos cursos. E a Jogada da Vez é o livro Introdução à Linguagem Gol, Crie Programas Escaláveis e Confiáveis, da Novatec, tradução original do livro da O'Reilly. Ele é um dos melhores livros para você aprender a linguagem de programação Gol. Para comprar esse livro por um preço camarada, olha o link que está aí na tela ou na descrição. Vamos para o nosso quarto exercício. Vamos dar uma olhadinha aqui no enunciado. O nome desse exercício é Fábrica de Arruelas. Vamos aqui para o problema. Uma fábrica de material de construção gostaria de calcular o preço do frete por quilograma das encomendas de arruelas fabricadas para cada cliente. Sendo esse um cálculo bem complexo, diversas vezes os funcionários da empresa cometiam erros. Você vai contratado para solucionar esse problema para a empresa, pois eles precisam de um programa simples para contabilizar com precisão esse valor de frete. De entrada de dados, a gente tem aqui a grossura da arruela em centímetros, o diâmetro externo da arruela em centímetros, o diâmetro interno da arruela em centímetros, a quantidade de arruelas, que é um número mais simples, inteiro, o valor do frete por quilograma. Provavelmente vai ser um número também complexo no float. Saída de dados, a gente tem aqui o valor total do frete, formatado para reais, isso aqui provavelmente significa que vai ser um string, e tem os valores imutáveis, como se fosse constante, que a gente não vai colocar como constante. Como o volume do aço, que é 7,8 gramas por centímetro cúbico. A gente tem aqui nas fórmulas o volume do cilindro, que é volume igual a π vezes altura, height, vezes, isso aqui é o raio, R, externo, porque é maior, elevado ao quadrado, menos o raio interno elevado ao quadrado. E tem aqui um teste que o cliente disponibilizou, com a grossura de 0,2 centímetros, ou seja, 2 milímetros, diâmetro de 2 centímetros externos e diâmetro de 1 centímetro interno, com mil unidades, o valor do frete é 2,50, o valor total foi 9,19. Ok, vamos fazer esse exercício, vamos criar o arquivo main.lua, main.go. Package main.pack main.pack main. Ok, aqui, deixa eu jogar isso aqui pro lado, pronto. Vamos criar um struct pra isso aqui, então, vamos type, vamos chamar de washers, que é em inglês, né, Arruela, struct, e vamos ter aqui, grossura da arruela, vamos colocar altura, né, melhor, até pra ficar em conformidade com a nossa fórmula aqui que tá a altura. Vamos colocar aqui, write, vai ser um float64, vou adicionar, ext, te amo, float64, int, te amo, float64, Quantidade, qtd, int, e valor do frete, frete, vamos colocar perkg, vamos colocar perkg pra ficar bem claro, float64, ok. E aqui, a gente pode já criar nossa função, vamos fazer o seguinte, vamos criar duas variáveis, uma a gente vai colocar aqui o volume, né, Vamos colocar aqui, vezes, no, vou colocar, weights by cubic cm cm cm, vamos colocar, 7,8 gramas por centímetro cúbico e vamos criar aqui var inputStata tipo washers e vamos criar aqui, vamos colocar aqui shippingPrice e vamos colocar aqui inputData e weightByCubicCentimeter a gente vai obviamente ter que declarar essa função func shippingPrice que vai receber w do tipo washers e vai receber um float64 vamos colocar aqui como é que ele colocou ali pesoByVolume então vamos colocar weightsByCentimeterCubic semiCubic né? não vamos colocar aqui só wait float64 como eu comentei como ele quer formatadinho aqui no teste também tá aparecendo r cifrão aqui ele vai querer um string colocar como string é até bom que a gente consegue formatar esse melhor deixa eu tirar o ss maiúsculo porque eu não quero exportar essa função e aqui né? a gente já pode gerar os testes ele tá se queixando missing return não tem problema não vamos colocar aqui return se eu já deixar fmt.sprintf r cifrão porcentagem dois pontos f ou seja, dois pontos casas decimal e deixa eu colocar aqui 0.00 pronto já tá sem erro sem problemas nenhum vamos aqui gerar o unit test pronto ele gerou aqui o main.test e o to do tá aqui add test cases test case vamos adicionar esse teste aqui pra gente seria legal se a gente tivesse mais testes é sempre legal ter mais testes principalmente corner case sabe? bem pouquinho bastante pra poder dar uma calculada nisso principalmente porque a gente pode ter casos do tipo assim digamos que o valor mínimo do frete vai ser um real menos de um real se o peso totalizar um frete de menos de um real mesmo assim ele vai cobrar um real isso é um corner case isso é uma coisa importante colocar no teste mas aqui a gente não tem então vamos criar da entrada do nosso teste vamos colocar aqui primeiro de tudo é o nome então vamos colocar aqui data given client aqui vamos colocar o args o args é interessante o args vai receber duas coisas primeiro ele vai receber um washers né? e esse washers vai ter obviamente esses valores 0.2 2.0 1.0 1.0 1.000 e 2.50 né? deixa eu só checar aqui Freight Per Kilogram 2.50 ok e depois disso ele vai receber um outro né? que é aqui, esse valor, que é 7.8 por último, a gente vai ter o resultado aqui que vai ser a recifrão, 9.19 vamos tentar executar isso aqui e ele está dizendo que está faltando uma vírgula, sem problema, é aqui e pronto, ele está executando aqui o teste está falhando obviamente, está dizendo aqui, olha, recebeu a recifrão 0.00 mas queria a recifrão 0.919 a recifrão 9.19 e aqui o tempo vamos voltar para o problems, jogar isso aqui mais para o cantinho vamos voltar para o main.go e vamos começar a cuidar dessa equação aqui vamos fazer o seguinte, vamos começar pela fórmula a fórmula está pedindo um raio aqui, i², olha que legal então vamos colocar aqui, exitRey, intRey, ambos vão ser w.exitDiâmetro e w.intDiâmetro, dividido por 2, porque metade do diâmetro é o raio da circunferência aqui na verdade, se não me falha a memória, eu posso inclusive fazer isso posso ou não posso, deixa eu ver declarable not used, declarable not used, awesome, posso, posso fazer, opô feito isso, a gente pode fazer o cálculo, π vai ser sempre 3.14 então vamos colocar aqui, vol é igual a 3.14 vezes o height vai ser w.height, que é da arruela vezes, e aqui entre parênteses, a gente vai querer elevado a segunda potência gol tem para gente, diversas bibliotecas, igual a fnt que a gente está usando aqui, vamos a math porque ela tem a função um poul aqui, exatamente isso, poul returns x vezes y, the base x exponential of y aqui, 2 elevado a terceira potência, 8, então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8 então está aqui, 8, ao invés de a gente colocar claro, claro não, ao invés de a gente colocar exponenciado mesmo a gente vai colocar aqui, usando poul, só para praticar, math.poul normalmente você teria que colocar aqui, teria que modificar isso aqui para colocar, abre parênteses, fmt, math se você estiver usando o Visual Studio Code, ele vai fazer isso para você conforme você for colocando aqui mas eu coloquei da mesma forma, até bom para praticar e obviamente a gente vai querer aqui, é o raio externo, então este rei elevado ao quadrado e menos, igual a fórmula, math.o de int rei ao quadrado aqui ele está dizendo que foi declarado, mas não foi usado vamos seguir em frente, a gente já tem aqui o volume tendo o volume de uma roela, a gente consegue ter a quantidade inteira então vamos criar aqui, total vol, vai ser igual a vol vezes a quantidade, a quantidade qtd, w.qtd ele vai se queixar aqui, porque ele está tentando fazer uma equação de integer com float float, então vamos fazer uma coerção de tipo aqui pronto, e volta a única reclamação ser declarado mas não usado, e aqui a gente tem o volume total tá, ok temos o volume 2000 arruelas nosso teste, o valor do frete por quilograma é 2.50, esse valor é por quilo nós estamos trabalhando aqui com centímetros cúbicos então, vamos colocar total volume vamos colocar logo aqui total weight porque a gente vai ter que multiplicar aqui pelo weight então colocar aqui weight pronto que aí a gente já tem aqui multiplicado pelo valor imutável do peso pelo volume do aço, pelo centímetro cúbico de aço total weight e agora a gente pode fazer esse cálculo aqui obviamente a gente vai ter que dividir isso não tem como se o valor do frete é por quilograma, frete por quilograma a gente vai ter que colocar aqui é, shipping o que ele mencionou aqui, shipping price ah tá, é o nome da vamos colocar aqui, sp shipping price pronto vai ser vai ser o que? vai ser o total weight vezes né w.freight per kilogram dividido por mil ok? em teoria vai ser isso vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o sp e vamos ver se a gente consegue passar o nosso teste opa a gente tem um arredondamento aqui né 9.18 9.19 agora talvez isso seja pelo pi ok, passou tá vendo? era o pi o cálculo que ele fez aqui né ele usou o pi mais preciso 3.14 pontos isso causa diferença no arredondamento vamos colocar aqui verboso que ele vai ver aqui né test shipping data given by clients passou pass né a gente pode até fazer um print um print isso aqui só pra gente poder ter aqui fmt.println 20f pronto e executar opa apliquei o fmt sem necessidade o s que deveria ter dado e ele imprimiu pra gente aqui 9.19 ok vamos ver qual o valor do sp não dá pra hoje eu to difícil 9.18 9.15075 se eu mudar aqui pra 3.14 9.18 4.5 ah, tá vendo? 4.5.0.0.0.0.0 então ele tá baixando aqui o sprintf ele tá botando pra baixo né se a gente colocar aqui 1.5 já eu acho que ele já vai sim já é o suficiente pra passar né mas vamos colocar 14.159 melhor pronto e a gente pode deletar aqui e o que fica restando pra gente aqui mesmo é colocar né o scan e o print pra ter esses valores né então vamos colocar isso aqui vamos colocar aqui fmt.printf né vamos colocar em inglês vamos colocar em inglês vamos colocar em inglês type the weights of the washers weights e a gente pode aqui dois, três, quatro, cinco né um, dois, três, quatro, cinco né type the washers weights o outro aqui que a gente vai querer vai ter vai ter que ser o external diameter internal diameter internal diameter washers the amount of units e por último a gente quer quantidade freight price times per kilogram per pronto e daqui a gente pode obviamente né ter o nosso scan fmt.scan f né e aqui a maioria deles vai ser f né menos um mas a gente corrige isso depois aqui o e comercial e vamos colocar aqui inputs data pronto ponto e pra cada um a gente vai colocar valor diferente aqui vai ser n né não d décimo ahm no primeiro washer height vai ser input data ponto height no segundo washers internal diameter external diameter vai ser asht diameter depois int diameter internal amount of units vai ser qtd né quantity tá em português vou colocar só qt aí ele vai se fechar aqui em algum lugar vai pronto qt e qt pronto op qt e aqui é o freight per kilogram freight per kilogram pronto né e aqui a gente já obteve todos os dados né e aqui a gente pode obviamente né fazer o print então fmt t.println e a gente coloca aqui né na verdade vamos colocar printf vamos colocar aqui né freight total price ele vai retornar pra gente então porcentagem s que vai ser um string eu solto n pra soltar a linha e a gente vai colocar né o resultado de shipping price né tá faltando um parênteses vamos executar vamos testar isso aqui vamos lá go run main.go type the washers height vai ser 0.2 cm external diameter 2 cm internal diameter 1 cm 0.5 cm amount of units 1.000 freight per kilogram 2,50 e 9,19 ok vamos brincar um pouquinho vamos colocar 0.2 2,1 vamos colocar metade das unidades 2,50 4,59 ok 9,19 dividido por 2 vai dar vai que isso né 4,50 mais 4,50 vai dar 8 9 mais 9,10 ele deu uma calculada aqui eu não sei se seria metade exata metade exata 4,95 4,59 5 como é 5 né a calculadora aqui tá simplificante provavelmente vai ser 4,9999 alguma coisa do tipo né ele vai tá aqui arredondar 4,59 ok e a gente tem nosso exercício funcionando aqui né resta apenas dar commit então vamos aqui adicionar os 2 arquivos opa 2 arquivos né resposta e teste unitário do exercício pronto commit e push do nosso brand tá enviando e pronto tá no ar se a gente for agora no repositório aqui hitreview.com barra gustavohmsilva tá na inscrição tá gente humm praticando o gol e ele vai tá aqui no meu brand gustavohmsilva tá aula 4 e tá aqui bem e o teste great tá aqui pronto a gente ainda não tem quer dizer na altura da gravação disso aqui ainda não tem mais exercício humm eu estou tentando atualmente achar um intervalo de dificuldade entre coisas como codility que é bem mais puxadinho os algoritmos né ou se eu foco em outras coisas como listagem de arquivo né trabalhar com arquivo ou fazer requisição na internet etc enfim provavelmente eu vou passear por tudo isso nessa série né mas é na altura desse vídeo aqui não tem o próximo exercício provavelmente quando você estiver assistindo já vai ter mais ok bem terminamos o nosso exercício aqui então quer dizer que você acompanhou a aula até o final sabe o que tá faltando ainda se você não fez aqui embaixo ó aqui embaixo na descrição você tem o link do livro que a gente recomenda sem contar que a gente também tem outras coisas legais a gente tem o repositório do nosso curso e nós temos também três botões mágicos pra apertar o sininho pra você ser notificado do joinha pra mostrar que você gostou e o inscreva-se pra fazer parte do canal um abraço e até a próxima aula